O Dr. Murilo me diagnosticou com leucemia e disse, eu nunca vou te abandonar. Após quatro anos de um tratamento intenso, em 2017, a minha médica, a Dra. Maria Cristina, me autorizou a competir com a frase, é o seu sonho? Então vá! Sou o campeão mundial de natação para transplantados e graças a vocês, hoje estou aqui. Legenda Adriana Zanotto